Durante toda a semana, representantes de 34 países do continente americano estiveram em Brasília para discutir segurança. Ao final, reafirmaram o compromisso de promover e fortalecer a paz no hemisfério. Ao assinar a declaração de Brasília, os participantes se comprometeram com a defesa da democracia e da soberania dos países. Também firmaram compromisso para trabalhar em prol da defesa do meio ambiente, apoiar os fluxos migratórios e reconhecer o papel das mulheres no setor. No documento, os 34 países afirmam que vão contribuir com medidas de contenção e mitigação de pandemias, como a de covid-19. A próxima conferência de ministros de Defesa das Américas será em 2024, na Argentina. Quarcerias em que todos ganham são importantes ações em um mundo cada vez mais integrado, que desenvolve tecnologias inovadoras e que se conecta em redes para o desenvolvimento e para a complementariedade de objetivos. O compromisso dos nossos países com a democracia e com a liberdade é outro importante aspecto que deve permanentemente nortear as conversações no âmbito da CMDA.